Nesse jornal que é meu rosto né, fecha o volume e cresce no bolso né Estufado faz, tá pegando fogo, hoje é nota de sempre, currículo moço Dedicado e esforçado sem tempo pra pausar Nem dorme empolgado, viro a madrugada Caleta de ouro, tos, bato, ultrapassa Let's go! Leg de cheque no pé, o cabelinho tá na ré E a do é bebê vindo de ré, paga de break, mas assiste Olha a chance, já se assusta com um brilho, som do luto e celular Olha a minha gang, tô desfilando enquanto você só sabe falar Pode falar, o pai tá chato, tentou me alcançar Mas já tô em Marte, ando de kart, ganho o combate Eu não sou chato, só de ser hype Manda mensagem, yeah, uh, fala com papi, yeah, uh Diz que eu sou party, yeah, uh, para dentro é parte O motor tá baronento, quem reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo, dedicação, pensa em talento Ah, 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 um, aberto o volume que eu não tô com sono Eu tô dançando e cê tá atrapalhando Eu tô dando um show É não cê tenta, mas você não aguenta um metro e setenta De puro sué, pode tentar copiar Enquanto isso eu pareço no splat Flow é diferenciado Lá quer ir jogado Na space, sou novato No primeiro som, o pai já fez esse estrago Yeah, flash o bot, manda um papo Olha os moleques churados Tem um geóis da cunha, passando o meu suje em seu carro Let's go, ah, ah, um, famosinho até no Instagram Sabe que o cara comigo tá calo Ando com o moleque desprezado Yeah, yeah, nosso uau, oh, yeah Chuva de pé, espelho, reflete a beleza do pé Tô bonitão, sumindo cash O motor tá barulhento Cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Dedicação, vem se tá lento O motor tá barulhento Cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Dedicação, vem se tá lento Caso de bomba nervosa Yeah, meu som toca até na roça Yeah, Fox na TV é jantar Uh, escrevo bebendo foda Yeah, sabem que eu vou dar trabalho na cena O flash boy já tá dando problema Olha as bebê tá pisado é o esquema Sou de menor e tô dando problema O motor tá barulhento Ih, cê reparou no instrumento Yeah, falam que eu nasci sabendo Yeah, dedicação, vem se tá lento O motor tá barulhento Cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Dedicação, vem se tá lento Ofrecer Jogging Beats, oh Hey, vi jornal que é meu rosto, né? Vejo volume crescendo o bolso, né? Estufado, fire, tá pegando fogo Hoje é nota de cem, fico rico, moço Dedicado, esforçado, sem tempo pra pausa Nem duro empolgado, viro a madrugada Caneta de ouro do vato trafaça Let's go Let's go